MADEIRA DO ROSARIM Vem à cidade sua fama mostrar E traz com seu pessoal Seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer que com satisfação Queiram ou não queiram os juízes O nosso bloco é de fato campeão E se aqui estamos cantando esta canção Viemos defender a nossa tradição E dizer bem alto que a injustiça dói Nós somos madeira de lei que o cupim não dói